Olá, gente! Muito boa tarde, muito bom dia, ou boa noite, é claro. Depende da hora que você assistir essa live, mas agora a gente está falando boa noite. Muito obrigado pela assistência, muito obrigado por nos assistir. Estamos aqui nessa nova, nessa tentativa de fazer que o livro tenha maior repercussão através dessa forma de comunicação com o público. Então, hoje eu apresento, pela segunda vez, nós já estamos fazendo essas lives há um tempo, o intérprete de Borboletas, o mais recente romance do Sérgio Abranches. E nós desdobramos alguns assuntos que o livro pode oferecer. Nesse caso, o tema geral, que é claro, vai se expandir, é quando o cancelamento pelos ódios políticos se soma à crise típica da adolescência. Para isso, eu e o Sérgio convidamos a queridíssima Andréa Pachac. Muito boa noite, Andréa. Boa noite, Afonso. Que alegria poder conversar com vocês sobre essa obra do Sérgio e falar de questões que são da minha praia, né? Porque eu fui juíza de família durante mais de 20 anos. Claro que num período pré-redes sociais, mas acompanhei o estrago e as transformações que essa nova forma de comunicação trouxe para esse universo, especialmente para o universo adolescente, para o universo da juventude. E falar da obra do Sérgio também é uma alegria. Eu tinha dito aqui antes que, se vocês não tivessem me convidado, eu viria de Penetra e viria mesmo, porque é sempre um prazer conversar com vocês. Agradeço muito. Muito obrigado, Andréa. A alegria é nossa, tá? Bem, como a gente sempre faz, eu passo a palavra agora para o Sérgio, não sei antes cumprimentá-lo. Muito boa noite, Sérgio. Boa noite, Afonso. Boa noite, Andréa, querida. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Pois é. Agora o Sérgio vai falar um pouco sobre o que o livro oferece de abrangência focado nesse tema. Sempre lembrando que a gente está falando do livro O Intérprete de Borboletas, editado pela Record, o mais recente romance do Sérgio Abanço. Por favor, Sérgio. Obrigado, Afonso. Olha, na verdade, Afonso, Andréa, o livro começou com a observação de uma adolescente muito deprimida, muito chateada, porque tinha sido objeto de um gelo, de um cancelamento físico dos colegas na escola, logo depois das eleições, porque ela era a favor do Haddad e as melhores amigas eram bolsonaristas. E aí já não falavam mais com ela, hostilizavam, e ela ficou muito deprimida. E aí eu, conversando com ela, eu disse, gente, isso é uma questão que ultrapassa a minha capacidade analítica como sociólogo. Eu poderia... Isso é uma questão que eu posso tratar como ficcionista, que eu posso ir para a literatura, minha outra identidade, e tratar dessa questão. Como é que essa polarização emocionalizada, radicalizada na sociedade, entra na casa das pessoas e promove ruas muito graves. E a gente sabe como é que é grave para uma adolescente perder as melhores amigas e ficar imaginando as melhores amigas num grupo hostil a ela, falando coisas dela e tal. É uma coisa muito difícil para um adolescente encarar. E aí eu comecei o livro com essa adolescente, abre o livro com ela, e ela faz parte de um dos núcleos familiares do livro. Mas, ao mesmo tempo, eu também coloco um outro jovem e alguns outros jovens de outra... Noutro universo, um pouco que fazendo uma advertência para o meu eleitor de que o mundo dos brancos, que é o meu mundo, tem uma determinada tragédia envolvendo. Mas o mundo dos negros tem uma outra completamente diferente, muito mais dura. Então, esse contraponto entre as dores de uma jovem da classe média branca e as dores de um jovem da classe baixa negro também me parece uma coisa importante da gente pensar na sociedade brasileira. Legal. Andréia, vou passar a palavra para você como se fosse uma... Sem perguntas, um tempo público para você falar decorrente da sua leitura e da nossa conversa. Eu achei superinteressante, Sérgio, fazer essa apresentação breve porque eu li o livro também a partir da angústia da juventude, que é uma questão que tem me inquietado profundamente. E adolecer já é difícil em qualquer contexto, em qualquer classe social, em qualquer país. O período da adolescência é um período que vem acompanhado de muita incerteza, de muita angústia, de muito desafio e que historicamente vinha acompanhado de uma esperança e de uma potência com o desejo de futuro que faziam com que grupos jovens, muitos jovens, revolucionassem o mundo. Então, o que nós temos no livro do Sérgio é uma geração que é adolescente num momento de profunda distopia e desesperança que é esse momento que a gente vive e que só a ficção dá conta. A gente não tem mais como explicar racionalmente o que acontece no mundo com todas as rupturas, com toda a transformação que a linguagem sofreu pelo uso das redes sociais, pelos retrocessos civilizatórios que desconstróem todos os dias os passos que eram muito pequenos que nós conseguimos dar até aqui e a desigualdade que cada vez mais se escancara. É bem possível que os adolescentes brancos privilegiados dos anos 60 não se inquietassem pelas questões que hoje inquietam também os nossos adolescentes, porque se ampliou o espaço da disputa pelos direitos, da efetividade dos direitos, o racismo ficou muito encancarado e esse nosso lugar incômodo de quem sempre defendeu a ordem estabelecida, que sempre defendeu a civilização, eu falo isso de bandeja, porque eu sou uma juíza, sou uma magistrada há quase 30 anos e eu sempre defendi com muita veemência o Estado Democrático de Direito como panaceia para todos os nossos problemas. E só muito recentemente, com a exibição dessa desigualdade e com a exibição da invisibilidade, quer dizer, com a visibilidade de grupos que até então eram silenciados, que eu percebi de um jeito muito incômodo e muito doloroso que todo esse nosso discurso não serviu para reduzir a desigualdade desses grupos. Então, a gente está falando de um momento extremamente difícil para qualquer adulto, quem é adulto, quem viveu, quem tem experiência, não consegue dar conta desse momento e de uma geração que nasce num momento em que ela tem abortada a potência da esperança. Isso, para mim, é o que tem de mais grave. E nós sempre buscamos as nossas referências, por maiores que fossem as divergências geracionais, etárias, nós sempre buscávamos as nossas referências naqueles que nos precediam. E, nesse momento, ninguém consegue dizer para ninguém o que está acontecendo. É um assombro coletivo. Na pandemia, isso ficou ainda mais aprofundado, porque não tinha ninguém vivo na Terra em 2020 a 2022 que pudesse dizer como sairíamos daquela experiência, como até agora não sabemos como sairemos daquela experiência. Então, a gente está falando de adolecer nesse contexto. Nesse contexto em que o adolescente é desqualificado, não só porque ele não se insere numa sociedade brutal que existe produtivismo, consumo, eficiência, a quantidade de adolescentes que se suicidam é absal, é assustador, que no auge da vida você encontre jovens que se matam porque não enxergam possibilidade de vida e de futuro. E nós vivemos também num momento em que alguns jovens que tiveram a sorte de encontrar pontes que remetessem à utopia e à esperança provocaram uma revolução não na política como nós a concebíamos até aqui, mas nos costumes, no comportamento, na afirmação do afeto. E essa revolução do afeto é uma revolução muito potente. Esse desejo de transformar o mundo a partir do quarteirão nos espaços onde é possível a atuação talvez seja o futuro da nossa política. Não sei, porque eu também, como todos nós, estou assombrada com o que está acontecendo. Por outro lado, quando nós temos os problemas que eu chamo de problemas reais porque a gente chama de white people problems, esses problemas que a gente acha que são periféricos, mas que não são, são tão intensos quanto qualquer problema porque dizem respeito à subjetividade. Mas quando você vê problemas sociais, econômicos e reais de uma geração que é adolescente nesse momento, você consegue enxergar naquele espaço uns canais de transformação e de desejo que talvez nós tenhamos sepultado ou por cinismo ou por pessimismo. Então, o Sérgio conseguiu juntar todas essas questões num romance. Eu adorei, viu, Sérgio? Eu adorei ler não só a questão da adolescente vivendo uma relação familiar absurda, com o pai e a mãe ali e aquela filha no meio daquela relação, mas ampliada pelas divergências políticas e isso é um fenômeno atual, isso não existe. Você sempre teve nas varas de família pais e mães disputando guarda de filhos ou discutindo sobre orientação e educação, mas você nunca teve como agora pais e mães discutindo na justiça questões que nós imaginávamos ultrapassadas, como vacina ou não vacina, fica em casa ou não fica em casa, usa máscara ou não usa máscara, tem que ir para a igreja ou não pode ir ao candomblé. Essas questões hoje têm chegado ao judiciário para a gente entender o tamanho da loucura que a gente está vivendo, uma terceirização enorme de responsabilidade, mas o que me encantou da possibilidade da construção que você faz no livro é o diálogo intergeracional e é isso que eu tenho percebido com muita força, porque a gente também hoje tem chegando à velhice, velhice no Brasil é quem tem mais de 60 anos, sem querer chamar, eu ainda não tenho, estou quase lá, mas o corte é etário, então quem tem mais de 60 anos é considerado idoso no Brasil. E quando você pega essa geração que hoje tem 60, 70, até 80 anos, é uma geração que teve o direito de viver a liberdade que a juventude permitia de uma forma absolutamente diferente de todas as outras gerações, eu já não tive essa possibilidade porque eu cresci na ditadura, mas essa geração que me apercebeu, que não chega a ser uma geração, são 10 anos, um pouco, 10, 15 anos adiante, é um grupo de idosos hoje que viveu a juventude acreditando e transformando o mundo e que viu o seu desejo de transformação interrompido pela ditadura. E quando essa geração volta, o mundo já é outro, o neoliberalismo já se espalhou pelo mundo, não existem mais as discussões ideológicas que formatavam o universo político e essa geração que ficou com o sonho interrompido volta nem sempre disposta a encontrar e a acolher a geração que agora emerge. Eu vejo muitas vezes essa ditada sendo julgada pelo que eles não são responsáveis e isso amplia a dificuldade de pertencimento. Eles são responsáveis porque eles não são os jovens dos anos 60. Isso não é razoável. Eles são cobrados porque eles se renderam à sociedade do consumo. Eles só conhecem essa sociedade, eles cresceram nessa sociedade. Eles são cobrados porque eles não se colocam e não se responsabilizam por nada. Como é que você vai exigir que um jovem se responsabilize por alguma coisa quando nós hoje temos a experiência de autoridades que deveriam representar a responsabilidade se omitindo dessa responsabilidade e terceirizando os problemas sempre para o outro. Então, quando você faz essa aposta no diálogo dessa menina angustiada que não cabe no ambiente no qual ela crescia e que é ansiosa e que é angustiada e que busca outros espaços e você coloca os adultos dessa relação como pontes para que ela consiga entender a complexidade da vida e não se paralisar por ela, com todo o pessimismo que a gente tem experimentado hoje, isso me deu uma dose de esperança muito grande. E quando você traz o idoso, que é o idoso que está lá interpretando as borboletas, que é a pessoa que tem serenidade, que já viu tudo, que já viveu tudo e que é uma referência não só para a adolescente, mas também para aqueles homens e para aquelas mulheres que amadureceram e que não sabem o que fazer, você retoma a responsabilidade que eu vejo como uma responsabilidade nossa. A gente precisa reassumir o nosso papel de referência, de serenidade, de ética, de forma de dialogar. então essas questões para mim ficaram muito visíveis no livro e muito comoventes a maneira com que você escolheu tratar delas. Olha, eu nem sei falar, tem tantas nuances, vamos passar a palavra para o Sérgio, depois eu coordeno. É, muito legal, obrigado, André. E, de fato, quer dizer, uma das coisas que você, como escritor, você começa a pensar é o seguinte, bom, eu não posso, quer dizer, na verdade, você pode tudo, porque a literatura é o regime da liberdade, mas num momento de muita angústia e de muita dúvida como é esse que a gente está vivendo, todos nós estamos, porque essa transformação que a gente está vivendo é uma transformação inédita, completamente inédita, e a gente não, realmente, hoje, ninguém é capaz de dizer como será o futuro em breve, se você não dá uma saída, se você não mostra caminhos, fica uma coisa meio sufocante, fica uma coisa meio desesperadora. E eu acho que tem ali duas possibilidades de saída que eu tenho observado, inclusive, na vida cotidiana do Brasil. Quer dizer, essa ideia de que é possível estabelecer pontes e ajudar os jovens a entender o papel deles nessa nova sociedade e nesse processo de transição é uma coisa muito importante. Eu costumo muito conversar com eles e, às vezes, tem uns que dizem assim, mas a gente não tem mais causa, vocês esgotaram todas as causas, todas as revoluções. Abre a janela e olha para o lado de fora, você vai encontrar muito mais causas do que as que a gente encontrou ao longo da nossa militância social e intelectual e pessoal. E a outra que eu acho que eu fico muito encantado é a explosão de criatividade das comunidades periféricas e da juventude negra que se expressa no islam, que se expressa no rap, que se expressa no grafite, quer dizer, que é uma nova forma de mostrar a sua indignação e a sua esperança. o islam e o rap são às vezes muito violentos, mas eles estão mostrando ali o seguinte, essa vida dura, essa vida violenta, mas eu vou mudar isso aqui, eu vou fazer, eu vou para um novo caminho. E, por outro lado, eu acho que a gente precisa de voltar, a literatura precisa de voltar a ser contemporânea dos problemas, porque a literatura ficou uma literatura muito reminiscente, quer dizer, você escreve sobre o passado, escreve sobre, mas, e o agora, quer dizer, e o amanhã. Então, eu sou muito encantado tanto com aqueles autores que escrevem sobre o presente, como aqueles que pensam o futuro, por exemplo, eu adoro a Margaret Atwood por causa da sua capacidade de pegar uma distopia e transferir ela para o plano do futuro e mostrar que tem um caminho. O William Gibson, tem vários autores que tentam fazer isso, quer dizer, olhar para o futuro e, por outro lado, quer dizer, não abandonar as emoções, não abandonar as emoções, porque esse é um mundo também que tem muito medo da emoção, tem muito medo de se expressar emocionalmente e afetivamente, que é uma coisa que a gente precisa reaprender. E não tem possibilidade da gente se comunicar hoje que não seja pelo afeto, eu não consigo enxergar outra possibilidade, porque a racionalidade não está dando conta do que está acontecendo. então, se a gente não permite essa explosão afetiva, é muito difícil. E quando esse afeto vem de uma forma genuína, eu acho que é mais fácil, pela ficção, você estabelecer os canais de empatia, porque não tem nada pior, e aí a gente está falando de adolescente, a gente precisa fazer um exercício para lembrar como era a nossa adolescência, não tem nada pior do que alguém mais velho dizendo o que está certo, o que está errado, qual o caminho correto, qual o caminho inadequado. É assim, o momento da adolescência é o momento que você rompe com todas essas certezas e se responsabiliza por elas. Então, adolescente, por exemplo, como aqueles meninos do grafite, ou as meninas que estão na rua e que reagem, eles estão no papel deles de adolescente, porque é isso que adolescente faz. Adolescente enfrenta o status quo e tenta fazer prevalecer o desejo dele, o futuro dele, é isso. Agora, o que a gente enxerga hoje? Isso também é um fenômeno muito contemporâneo. São gerações que não crescem e não crescem porque não é permitido crescer. Não é só pela proteção que tem, proteção patrimonial, e aí a gente está falando da personagem principal, que é uma personagem que tem uma família que tem casa e que colégio que pode escolher em qual colégio vai estudar. A nossa tentativa hoje de blindar os adolescentes do sofrimento tem remetido os adolescentes à desesperança, porque o sofrimento é parte que nos constitui da vida. Sem a compreensão do sofrimento, sem a experiência da complexidade, não se cresce. Então, quando você percebe, e aí vocês devem perceber isso com frequência, é garotada na faculdade que na hora de apresentar um TCC surta e toma antidepressivo e não consegue lidar com nenhuma contrariedade, porque cresce num ambiente que diz para ela que a tristeza é doença, esse garoto, essa garota tem impedido o direito de crescer, porque não consegue lidar com contrariedade e isso potencializado pela linguagem binária das redes que só tem o certo ou o errado, acaba com a nossa dimensão humana. Então, a gente está vivendo um processo de desumanização. Quem não cabe na rede que é excluído da rede, que é linchado, que é cancelado, são pessoas que não se submetem à lógica que a rede estabelece como binária. Então, como é que uma adolescente suporta um massacre de cancelamento se a adolescência é um movimento coletivo, de escolhas coletivas, de sensação de pertencimento? Eu acho que a linguagem do afeto resgata isso. Então, é bom dizer para esses meninos e para essas meninas que não tem nada errado em ficar triste errado e a gente está alegre no momento que a gente está vivendo. A tristeza é da vida, ela alterna, a gente vai viver momentos melhores, momentos piores, a confusão, o tumulto também é da vida porque se idealizou um passado que é de mentira. Esse passado que se vende para essa garotada é um passado que nunca existiu. Então, é claro que nós tínhamos alegria, esperança, mas isso me lembra muito aquele filme do Woody Allen, O Meia-Noite em Paris, o Bom está sempre lá atrás. Eu vivi os anos 80 e os anos 80 num momento extremamente rico, com Cazuza no Baixo Leblon, levando o Barão Vermelho para tocar na UERJ, lá na sala dos alunos, e a gente foi fazer movimento das diretas já, mas no meu íntimo e na adolescência, a lembrança que eu tenho é que a minha geração era horrorosa, porque eu não era dos anos 60. Então, a gente está sempre se cobrando alguma coisa que a gente nunca foi. E o que nós fomos e sempre fomos é esse ambiente plural, diversificado, que muitas vozes aparecem. Então, isso que atualmente causa medo e causa angústia, temos que proibir a violência, eles tratam da reação daqueles meninos que estão na rua como se eles fossem os responsáveis pelo caos, quando, na verdade, eles estão reagindo a uma violência. Então, a forma de lidar com esses momentos conturbados também precisam ser legitimados e precisam ser legitimados pela nossa voz, porque a gente precisa dizer isso para essa garotada e não julgá-los e também excluí-los e cancelá-los de qualquer projeto e que seja a tentativa de um espaço melhor para se viver. Eu queria convidá-los para um tempo um pouco mais sombrio, que é de tudo que a Andréia falou e o próprio contexto do Sérgio. O Sérgio começou a falar isso no livro, mas não foi o caso de prosseguir. É a questão do ambiente de cancelamento, um ambiente no qual os jovens vivem imersos, que são os ambientes digitais, e que, infelizmente, os está levando até ao suicídio. Eu queria falar um pouquinho, que vocês dois falassem um pouquinho desse ambiente que leva, infelizmente, ao suicídio, porque isso, sim, é uma coisa nova na vivência humana. Mas, por outro lado, também, a gente tem que ver o seguinte, Afonso, o que a rede faz, o que o mundo digital faz, é captar e amplificar padrões que a gente mostra. Ela não inventa nada. E sempre houve, quer dizer, nessa faixa da idade, uma certa crueldade. Quer dizer, você faz parte da construção da sua identidade. Você começa a dizer quem sou eu e quem somos nós, e você tem uma tendência a dizer, ah, bom, e tem os outros. A menina mais alta, o menino mais mais gordo, enfim, quer dizer, a gente ia fazendo, a adolescência é uma crise de identidade. Quer dizer, você deixa a infância e não chega na idade adulta. E nós, adultos, não ajudamos os adolescentes nessa área, porque o que nós temos entregado para eles? Isso tudo que o André falou, e, além disso, um ensino médio sem identidade nenhuma, completamente perdido. Está certo? Quer dizer, então a gente, e não é só aqui, a high school nos Estados Unidos tem a mesma crise. Então, você tem um ambiente social que começa a tornar mais extremas as reações, porque você está ali numa luta danada para descobrir quem você é no meio de uma revolução de hormônios, uma coisa avassaladora que você não entende muito bem, é o início da sexualidade, é uma carga muito pesada para você levar e aí você chega na escola e ninguém trata desse assunto e essa é uma das discussões fortes que tem hoje aqui com relação ao bolsonarismo, porque a ideia de não pode falar de sexo, não pode falar de não sei o quê, as interdições elas apenas agravam a crise da adolescência e aí você chega no meio digital, no mundo digital esse universo do cancelamento ele é a expressão extremada, amplificada daquela coisa que a gente tinha na nossa época que era o seguinte, não falo mais com você, não quero mais saber de você, entendeu? Não, você está completamente errado, eu não quero saber de você, você me traiu com a menina que eu queria namorar, não quero mais falar com você e nem com ela, entendeu? Esse cancelamento digital é a expressão amplificada disso que a gente fazia, está certo? Quer dizer, não tem novidade, tem intensidade e essa intensidade é fatal, essa intensidade é danada, ela é que dramatiza tudo. É que o reconhecimento ao erro e aos excessos se dava no plano real e não no plano teórico. Hoje nós temos discursos muito consistentes de pluralidade, de diversidade, da necessidade de reconhecimento do outro, discursos, e esse tipo de discurso não se aprende por meio da educação formal, mas por meio da convivência. Então não adianta estabelecer no currículo uma cadeira de ética se o comportamento social e o comportamento da escola não é ético. Então nós temos sido pródigos na produção acadêmica de teorias de inclusão e isso é muito louco, porque eu vejo nos divórcios, gente, divórcio é um momento de dilaceração, quem passou por um divórcio sabe a dor que é um rompimento afetivo. Aí agora você vê produção de teses que é divórcio colaborativo, divórcio é como não sofrer, uma coisa meio de autoajuda e eu acho que a origem disso vai na incapacidade de lidar com a dor, com o sofrimento que nos constitui, é claro que o bullying sempre existiu e era silenciado, que bom que a gente consegue falar do bullying, mas eu sempre fui a gorda quatro olhos, a vida inteira, eu nunca fui magra e nunca deixei de usar óculos, então é claro que isso causava sofrimento, agora imagine se na infância pai e mãe fossem ao colégio brigar por isso e o colégio dissesse assim, nós vamos tomar as medidas, não se toma medida nenhuma e aumenta a exclusão e o que a gente vive hoje é exatamente isso e tem determinadas formas de bullying que são extremamente cruéis, porque hoje você tem também e isso é um problema dessa geração você tem também e isso é um problema dessa geração é um aprisionamento ao passado, tudo é registrado, então esses meninos não tem direito ao esquecimento e a adolescência é um período muito bom de viver e armazenar memória, mas as memórias que ficam, não as memórias que registram e que te condenam a uma condição perpétua, então você não consegue vencer aquele passado que volta o tempo todo, que te remete o tempo todo àquela dor e o que as redes fazem, que para mim é mais complexo ainda, é juntar em grupo uma rede imensa de ressentidos, porque aquele que era historicamente excluído e que resolvia o problema dele no ambiente no qual ele precisava viver com todas as diferenças e divergências ou se fortalecia ou sucumbia porque havia também suicídio Afonso, eu acho que numa proporção menor porque a rede potencializa tudo, mas havia também muita dor causada no momento do bullying, mas hoje você vai para a rede e você encontra pessoas também ressentidas e que fortalecem o discurso da exclusão e é desses grupos que tem se organizado os maiores grupos de misoginia, os maiores grupos de ódio, porque são grupos que se organizam não para que prevaleça a identidade deles ou que subjetivamente eles são, mas para se vingar de alguém que os remeteu para aquele lugar. Então é um momento muito difícil e realmente o estrago que faz especialmente para as meninas o uso da rede para a exposição com publicação de nudes isso tem acontecido com muita frequência as meninas se sentindo responsabilizadas porque tem os nudes vazados e assim e sem meio não saber como reagir porque a questão ainda é um tabu muito grande e um preconceito para as mulheres tudo isso tem nos levado também a algumas reações criativas porque também nesse ambiente que se organizam as reações o movimento das meninas que publicaram lá meu primeiro assédio meu primeiro estupro o próprio Me Too que pode ter derivado para um macartismo em algum ponto mas que o início dele era uma questão muito relevante de espaço de fala para essas mulheres isso também fortalece então não acho que seja o caso de demonizar ou de idolatrar a linguagem mas de entendê-la para que a gente possa usá-la de uma forma menos cruel e na rede a adolescência fica exposta a essa série de questões que também nos impactam mas muito mais a eles que estão num momento de afirmação da identidade Sérgio você do ponto de vista de ficcionista conseguiu transportar essa realidade de forma brilhante na minha opinião mas agora aquilo saiu e que você ouviu coisas e depoimentos como agora o da Andréia você mudaria esse personagem você acrescentaria alguma coisa principalmente nesse campo que você colocou da questão do negro não Afonso eu acho que todo livro depois que você escreve você reescreveria quer dizer faz parte da vida do autor ser um eterno insatisfeito com o seu produto por isso que você precisa de criar eu sempre preciso de criar para mim um certo deadline para entregar os livros senão eu fico reescrevendo e mexendo e não entrego nunca aliás o primeiro romance foi assim ele levou quase 15 anos para chegar na editora e aí agora tem várias coisas que eu já registrei para talvez abordar em outras histórias porque tem uma tem desblobamentos e tem as reações que você vê se me desse o livro para reescrever eu reescreveria mas eu acho que não eu acho que do ponto de vista da história e do que eu pensava escrever naquele momento ele está pronto agora eu anostei muita coisa de reação para novas histórias entendeu quer dizer para novos momentos e essa essa questão da adolescência eu ainda vou voltar nela não sei se num romance ou num conto para discutir uma outra questão que a André tangenciou agora na última coisa que ela falou que é a disputa de conceitos de privacidade que tem a ver com esse negócio e tem muito a ver com esse negócio de você de repente da adolescente perder os melhores amigos de repente por que isso é tão perigoso e tão violento porque quando o adolescente o adolescente está na relação com os seus com o seu grupinho os BFF o que que acontece ela tem uma noção de privacidade muito mais ampla muito mais que não é não é nossa não é da nossa geração então ela se expõe muito mais porque inclusive na rede no grupo dela de rede e tal elas fazem muito mais coisas de repente alguém pega isso e coloca no mundo externo para pessoas desconhecidas e expõe e aí tem a reação dos adultos isso é uma crise assim fenomenal não é uma coisa trivial né eu acho que isso aí talvez seja o caso de eu de eu romanciar ou ficcionalizar de alguma forma né com relação ao mundo negro Afonso eu tenho uma posição assim muito muito clara eu não acredito em lugar de fala na literatura porque a literatura é o reino da liberdade você pode fazer o que você quiser mas eu adotei a seguinte a seguinte posição sobretudo porque eu sei como é que se estrutura o racismo estrutural de onde ele vem e como é que ele se institucionaliza eu resolvi fazer o seguinte eu vou escrever sobre os negros do meu lugar de fala qual é o meu lugar de fala homem branco então é assim mesmo que eu não tenha nascido na casa grande ou seja eu não tenho antepassados na casa grande a mentalidade que me educou é a mentalidade da casa grande e por ser a mentalidade da casa grande eu tenho uma determinada maneira de ver o mundo que eu tenho que me reeducar para ver de outro modo eu tenho que sair da janela da casa grande né e entrar no terreiro eu tenho que entrar lá e olhar mas eu sempre vou ser um homem branco isso aí não tem jeito tanto no que relaciona no que diz respeito às mulheres quanto no que diz respeito aos negros então eu quis expressar no meu romance como que o mundo branco e sobretudo do homem branco vê o mundo dos negros né então ali é a visão branca do mundo negro não é não é uma tentativa de falar pelos negros entendeu e isso aí eu acho que é uma questão que eu sempre voltarei porque eu acho muito importante aliás acabei de escrever um ensaio que vai virar o capítulo do próximo livro chama-se A Terceira Margem do Ipiranga onde eu falo exatamente sobre isso como é que se formou como é que se formaram esses dois pilares da sociabilidade nossa que produzem o racismo e o machismo que é o patriarcalismo e o escravismo que nascem dentro da casa grande né e se constrói assim o resto da sociedade então esse é um tema permanente tanto na minha ficção quanto na minha não ficção André é eu acho que o olhar do Sérgio foi um olhar muito bem escolhido para cuidar da questão porque ele não não tentou em momento nenhum trazer para o romance uma voz que fosse a que ele pudesse falar ele tem as personagens que são muito bem construídas mas essas personagens são vistas a partir de um determinado lugar então e não consigo também essa é uma questão que o racismo que emergiu e que e que nos expôs a esse lugar incômodo de acordar todo dia e se perceber racista né estruturalmente racista é impossível pensar na construção hoje de qualquer texto eu fico pensando nisso se algum dia vai ser possível a gente escrever alguma ficção que não passe também por essa questão porque isso nas pesquisas científicas é uma necessidade objetiva e na ficção é uma forma de mostrar para os leitores e para o mundo o quão impactante é o racismo na nossa vida e se quando a gente se assume antirracista eu acho que esse é um compromisso que se tem não dá para escrever nenhuma história que aconteça no Brasil que não tenha esse código porque senão vai ser uma história de mentira não vai ser uma história de ficção então eu achei muito bem sacada a escolha do Sérgio em trabalhar com esse contraponto e fica muito clara que é uma escolha que é também o meu lugar eu estou um lugar abaixo dele porque eu sou uma mulher branca mas eu também enxergo desse lugar essa desigualdade André André só uma questão com o André aqui Afonso por favor mas você deve ter percebido também porque essa aí sim é o seu lugar não só de fala mas de exercício profissional que na relação entre os dois personagens o Afonso e a Esther e a Esther é uma feminista e uma militante e o Afonso apesar de toda a abertura dele de ter já elaborado e processado essa formação nossa de homem eu tinha anotado eu tinha anotado isso para falar o Sérgio que assim até isso aparece porque é o lugar de um homem que cresceu nesse lugar tentando tentando se adaptar depois de perceber que a desigualdade é brutal então não tem como repetir porque se fosse um outro personagem ele tentaria fazer às vezes de um cara absolutamente resolvido ele vê o tempo todo ele tentando acertar para não perder a mão da compreensão que ele tem da desigualdade e ela olha para ele e diz assim ele vai escorregar ele vai derrapar em algum momento ele vai derrapar ou então ela olha assim será que ele está esperando uma estrela na testa? eu gostaria de perguntar para o André que também é ficcionista importante dizer isso se existiu claro que não existe nenhum campo para a inconfidência apenas para a reflexão aí no campo do seu trabalho algum caso alguma história similar ao que o Sérgio retratou e se em algum momento daqui para frente já que eu fui informado de forma bastante invejosa que você está publicando um livro eu não sei disso eu fico muito irritado com isso quando eu disse comigo isso vai entrar na palma dos seus próximos vídeos Afonso A Vida Não É Justa esse ano completa 10 anos e A Vida Não É Justa é um livro de ficção a partir de histórias que eu observei numa vara de família dura 20 anos então ele foi publicado em 2012 antes portanto dos movimentos de 2014 das redes sociais do grupo de mães no Whatsapp do Instagram do Facebook nada disso existia quando eu escrevi essas histórias e recentemente há cerca de 4 3, 4 anos eu fui designada para substituir uma colega numa vara de família as questões que eu encontrei na vara de família passados apenas 5 anos da publicação desse livro eram profundamente diferentes e já refletiam essas mudanças que o Sérgio traz nessa sociedade a intolerância o confronto a linguagem de confronto o uso das redes para aprisionar a pessoa numa imagem que eventualmente ela não é o linchamento o justiçamento o narcisismo todas as questões emergiram de uma forma muito violenta e eu que sempre tive uma preocupação muito grande isso aparece nas histórias que eu escrevo de não ser juíza moral do comportamento de ninguém me vi muitas vezes diante daqueles conflitos moralmente indignada com a falta de densidade humana daquelas pessoas então foi uma hora que pra mim foi um exercício muito importante de compreensão do mundo que eu vivia e de compreensão de que não tem nada pior pra gente continuar vivendo produzindo do que ficar aprisionado no passado o meu mundo idealizado não existe mais então o que eu tenho é esse como é possível decidir esses conflitos dando a dimensão que aquelas pessoas sofriam ali de verdade sofriam porque não podiam comprar o carro do ano sofriam porque precisavam mudar de um apartamento de 500 metros quadrados pra um apartamento de 300 isso foi aquilo ia me dando uma irritação e o meu contraponto era sempre assim que mundo essas pessoas vivem essas pessoas vivem no mesmo mundo do que eu porque saia dessa audiência eu encarava outra audiência no qual uma mãe precisava ir à justiça atrás de um pai pra pagar 20% do salário mínimo de pensão pro filho poder sobreviver e ficava satisfeita quando esse pai aparecia pra registrar o filho porque a maioria não aparecia pra registrar o filho então esse retrato da desigualdade se aprofundou e orou bastante e as relações ficaram mais rasas mais líquidas e mais físicas em qualquer classe social isso foi uma uma percepção que eu tive que é recente que me fez até pensar será que isso rende ficção será que eu sou capaz de escrever porque assim eu gosto de escrever ficção pra explicar as coisas que eu não entendo eu não entendo o fim do amor eu não entendo como é que aquelas pessoas que se amam profundamente de repente se olham e não sentem mais nada uma pela outra isso pra mim é um material de ficção que eu preciso escrever pra tentar entender agora as pessoas que brigam por essas questões superficiais eu entendo como resultado desse mundo que a gente vive dessa imposição pelo produtivismo pelo espetáculo pelo consumo então eu não enxergar essas pessoas como sujeitos de dor de angústia é muito duro porque é uma forma de desumanização eu fico se eu estou assistindo a desumanização será que eu não consigo mais estabelecer vínculo com essas pessoas porque o olhar de quem escreve é um olhar empático ainda que você não concorde com o teu personagem ou que você abomine o teu personagem você consegue se colocar no lugar dele e dizer o que ele diria eu confesso pra você que eu tive muita dificuldade com esse exercício de me colocar no lugar dessas personagens então a vida não é justa vai ter uma edição de 10 anos que vem com algumas histórias desse desse momento agora eu vou estragar a surpresa não tá certo o meu próximo livro o Sérgio já sabe mas a gente a gente conversa depois hoje ó tá aqui pisa em mim pior gente estamos aqui reunidos nessa live eu esqueci de falar no meio do Sérgio desculpa pra falar sobre o livro o intérprete de borboletas e todas as as possibilidades de campo de discussão que ele oferece e a querida Ana Pachá foi convidada pra isso você que pegou a live agora desculpe não ter falado antes mas que o assunto foi tão intenso e tão envolvente né Sérgio que a gente ficou mergulhado nesse campo e infelizmente eu ficaria aqui eu acho que vamos falar o seguinte vamos terminar a gente continua conversando pra inveja de quem não nos vai ouvir daqui pra frente infelizmente a gente tem que terminar então assim volto a dizer estamos aqui pro livro do Sérgio publicado pela editora de um intérprete de borboletas conversando sobre ele e eu queria passar a palavra em primeiro lugar pra Andréia pra fazer o encerramento e em seguida como a gente sempre faz o Sérgio e se o Sérgio quiser encerrar fazendo uma pequena leitura também seria bom do jeito que você quiser bom eu quero agradecer a vocês por esse convite que pra mim foi um presente no meio dessa loucura toda que a gente vive poder o Sérgio poder conversar com você aqui com vocês são aquelas tréguas do Mário Benedetti a gente está precisando de muitas tréguas pra sobreviver eu agradeço muito desejo ao intérprete de borboletas uma uma trajetória de sucesso olha leiam porque eu fiquei encantada e eu acho que é importante a leitura dessa obra de ficção pra gente pelo menos se inserir na contemporaneidade nós vivemos nesse Brasil e é esse Brasil que a gente precisa entender ou tentar entender pra sobreviver obrigada Sérgio pelo livro obrigada Afonso pelo convite primeiro agradecer muito André Afonso pela generosa e gentil presença aqui pra conversar sobre o livro e fazer essa leitura tão generosa tão profunda do livro e dizer que ela falou muitas coisas que eu gostei de ouvir e André esse exercício de empatia com os personagens de fato é uma coisa muito verdadeira eles conversam com a gente as pessoas que não escrevem acham que é meio maluco mas às vezes a personagem não gosta do que você tá levando ela pra eu não vou por aí eu vou por aqui ou você cede ou você empaca e não escreve mais o livro e pra mim também foi muito difícil dar voz à extrema direita eu fiquei assim muito foi difícil não foi uma coisa fácil não mas eu vou ler só um trechinho Afonso pra terminar que é que é que é do comecinho do livro que é exatamente na estrutura do livro o que é que tem tem um narrador na terceira pessoa que tem um fluxo de consciência na primeira pessoa de cada personagem em que eu dou voz à personagem pra ela se explicar um pouco ela se confessar e a adolescente que se chama Maria ela diz assim eu não posso ficar tão desesperada é por isso que gente da minha idade se suicida eu não quero morrer também não quero viver desse jeito não vou me envenenar de ódio tenho que reagir mas me dói ver a raiva das minhas melhores amigas é injusto eu não fiz nada não mudei não ataquei a gente se conhece desde que entrou na escola tem mais de oito anos elas sempre souberam o que penso de tudo conhece a minha história dos meus avós um dia sem aviso a melhor amiga de todas vira inimiga pensei que existisse um pacto entre nós que fôssemos fiéis que doença é essa meu Deus que pega mais que piolho é isso é isso obrigado obrigadíssimo e tem mais aí viu gente nós ainda vamos falar com algumas e alguns e algumas outras autores sobre o intérprete de borboletas muito boa noite a todos boa noite Sérgio boa noite André E aí E aí você